Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vossa Nossa Senhora das Dores Rogai por nós São José Rogai por nós Vamos continuando o nosso caminho Próximo de nos encontrarmos com as demais procissões Para que juntos possamos descer até o centro pastoral Onde iremos juntos celebrar a Eucaristia Cantemos O Senhor ressurgiu Aleluia, aleluia É o Cordeiro Pascal Aleluia, aleluia Imolado por nós Aleluia, aleluia É o Cristo Senhor, ele vive e venceu Aleluia, aleluia O Cristo Senhor ressuscitou A nossa esperança realizou Vencida a morte para sempre Triunfa a vida eternamente O Senhor ressuscitou O Senhor ressurgiu Aleluia, aleluia É o Cordeiro Pascal Aleluia, aleluia Imolado por nós Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia É o Cristo Senhor, ele vive e venceu Aleluia Aleluia O Cristo reviu a seus irmãos Ao Pai os conduziu por sua mão Do Espírito Santo unida esteja, a família de Deus que é igreja, o Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. E rolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, me doutou a vida eternamente, o Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. E rolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. A graça deste novo dia que começa, a igreja é convidada a fazer esta experiência da ressurreição. Encontrar-se com Jesus, não mais no sepulcro, não mais na cruz, mas ressuscitado. Que Cristo sempre estará ressuscitado, enquanto houver pessoas que o amem, pessoas que o sirvam, na pessoa dos irmãos e irmãs necessitados. O amor é a visibilidade da ressurreição. O serviço é a visibilidade do amor. Que nós possamos, portanto, não deixar que esta experiência da ressurreição, deixe de acontecer no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa igreja, no amor e no serviço. E Cristo estará sempre conosco, nos fortalecendo na fé, nos animando na esperança. Mesmo diante das muitas dificuldades da vida, mesmo diante das trevas que ainda existem no mundo, que os cristãos portadores da luz do ressuscitado possam iluminar os cantos escuros ainda do nosso mundo que não experimentou a graça do amor de Deus. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos sai hoje. Perdoai-lhe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem impedido. E não nos deixeis cair em tentação, mas lhe trai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vossa. Nossa Senhora das dores, rogai por nós, São José, rogai por nós. Vamos continuando com a nossa procissão, nesta bela manhã da ressurreição, nesse momento em que nós vivenciamos aquela bonita experiência das santas mulheres que, confiantes em Deus, inconformadas com a morte do Senhor, vão de madrugada a sepultura e o encontram vazio. E elas são as primeiras a anunciarem Cristo ressuscitou. Ele não está mais entre os mortos, Ele vive e viverá sempre no coração de cada cristão, de cada cristã. Portanto, vamos cantando com nossas bandeirinhas nesta bela festa da ressurreição do Senhor. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por vir eu me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra virgem de Nazaré. menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Oi, das bandeirinhas! Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Bem bonito! Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do Puro Amor, Igual a você, Ninguém foi cura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, Um braço de Deus, Maria deixou, Um sonho de mãe, Maria plantou pro mundo encontrar a paz. Maria que fez do Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo inteiro. Pega as bandeirinhas! Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Cantemos juntos! Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Caminhamos nesta manhã, Nesta bela manhã de domingo, O primeiro dia da semana, O dia em que o Cristo ressuscitou, Em que o Cristo, Fede vivo, Está presente na vida do povo de Deus, Recriando todas as coisas, E nos recriando no Seu amor. Pelo Santo Batismo, Nós fomos feitos novas criaturas, No amor de Deus. E assim é que queremos caminhar, Como pessoas novas, Renovadas, Pessoas que encontram, Em Deus, A sua alegria, A sua esperança. Rede vivos, Portanto, Com o Senhor ressuscitado, Nós vamos caminhando, Enquanto o povo de Deus. Vamos celebrando a Eucaristia, A cada domingo. Todo domingo, É dia de experimentar o ressuscitado, E comungar da sua palavra, E da Eucaristia, Que nos fortalece na fé. Como é bom ser igreja, Como é bom estar vivendo em comunidade, Como é bom experimentar, O amor, Que nos une, Como irmãos e irmãs. Nós vamos chegando, Portanto, Próximos do local, Da nossa celebração eucarística, Com os sinos, Que são a voz de Deus, Nos chamando, Para celebrar, A Eucaristia, A vida do Seu Filho Jesus. E que nós possamos, Celebrá-la com muita fé, Com muita esperança. Hoje, E todo domingo, Participando da Santa Miss, Ouvindo a palavra do Senhor, E acolhendo, O Cristo Eucarístico, Em nosso coração. Então nós vamos nos aproximando, Ao som dos sinos, Que nos convidam a rezar, E vamos cantando, Na alegria, Na felicidade, Dessa experiência, Do ressuscitado, Em nossos corações. Cantem-nos. O Senhor, Ressurgiu, Aleluia, Povo Santo exultai, Aleluia, O Senhor, Ressurgiu, Aleluia, Povo Santo exultai, Aleluia, Celebremos, Celebremos com louvores, Esta ceia do Senhor, Já o Cristo, Nossa Páscoa, Sobre a morte, Triunfou, O Senhor, Ressurgiu, Aleluia, Como Santo exultai, Aleluia, Aleluia, O Senhor, Ressurgiu, Aleluia, Como Santo exultai, Aleluia, Adoremos, Adoremos, O Deus vivo, Ressurgindo, Em Sua glória, E deu todo o Seu sangue, Conquestou-nos a vitória, O Senhor, Ressurgiu, Aleluia, Como Santo exultai, Aleluia, O Senhor, Ressurgiu, Aleluia, Como Santo exultai, Aleluia, 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 Amém. 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 Amém.